Música Queridos amigos, que emoção, que alegria! Podemos estar pela nossa TV, a caminho da luz, com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Eu confesso que esse livro tem trazido, nesses momentos de estudo que nós estamos fazendo, muitas reflexões. Eu já li esse livro, nesses 40 anos de doutrina espírita, muitas vezes, mas confesso que eu coloquei um olhar diferente nessa nessa vez, onde eu, juntamente com o André Luiz, estudando, procurando definir algumas palavras, nós fomos entendendo de uma maneira melhor essa obra. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 16º, Mecanismos da Mente. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que privilégio. Podemos estudar o livro Evolução em Dois Mundos. O décimo livro que estamos estudando de André Luiz, sendo que nosso lar, estudamos ele duas vezes. Então, é sempre muito bom, cada vez que estudamos, cada vez que colocamos em prática, no nosso dia a dia, os conhecimentos que aqui reunimos, ajuda-nos sobre maneira. Cumprimento a todos que estudam conosco, agradecendo sempre ao doutor Adroaldo e a sua equipe, pelo carinho, pelas palavras de estímulo que tem conosco. Capítulo 16º, Mecanismo da Mente. Alma e Corpo Diz André Luiz Aclarando os problemas complexos da alienação mental na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos durante algum tempo além da morte, vale comentar, ainda que superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos, para que possamos ajuizar da importância da harmonia entre a mente e o seu veículo físio-psicosomático, no plano físico ou extrafísico, assemelhando-se no conjunto ao musicista e seu instrumento, alma e corpo, hão de conjugar-se profundamente, um com o outro, para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. E sabendo-se que a alma é direção e o corpo obediência, é da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que nos órgãos de sua manifestação recolhe as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação, assim sendo, de seu próprio comportamento, retira nos vastos setores em que se lhe processa a evolução, o bem ou o mal, que lançando ao caminho, estará impondo a si mesmo. Queridos amigos, aqui nós vamos entrando na doutrina pura. Nós sabemos que Allan Kardec vem trazer para todos nós novos conhecimentos para entendermos um pouquinho o Espírito. Então nós sabemos que a alma é o Espírito encarnado. Tem três divisões. O Espírito como essência, o perespírito, que é o corpo espiritual, e o corpo físico. Nós chamamos esse conjunto de alma, diz Kardec. E quando nós desencarnamos, nós viramos Espírito em essência, ou seja, o Espírito acompanhado do perespírito. E o que André Luiz vem dizer um pouco para nós aqui? Estudando os Espíritos desencarnados, ele percebeu que nós levamos para o mundo espiritual as dificuldades, as dificuldades, os vícios, os erros e os equívocos que nós cometemos no corpo físico. Depois tem uma parte muito interessante que ele diz, assemelhando-se no conjunto ao musicista e seu instrumento, alma e corpo, hão de conjugar-se profundamente um com o outro para execução do trabalho que a vida lhe reserva. Então nós vemos que quem comanda é o Espírito. Às vezes eu faço um trabalho com moradores de rua e conversando sobre as drogas ele diz, o meu corpo necessita das drogas. Não, não é o corpo dele. É o Espírito dele que se habituou com o vício. O corpo é uma ferramenta que obedece aquilo que o Espírito comanda. Não só isso é verdade, que André Luiz vem dizer que quando nós desencarnamos e estamos em estado de Espírito, nós levamos para o mundo espiritual as nossas vicissitudes. Então é interessante essa colocação de André Luiz, porque nos mostra um pouquinho essa história de como funciona o mundo espiritual. Alma e corpo. André Luiz diz que não tem como progredirmos sem a necessidade de um corpo físico. Lembrando que o livro é dividido em 40 capítulos e já estamos caminhando a passos largos para o término da primeira parte, os 20 primeiros capítulos. E a segunda parte é mais o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, mais envolvendo a história. Mas aqui ainda estamos até o capítulo de número 20, mergulhando na evolução natural que passamos. O próximo item que estudaremos neste instante se chama Sessão da Medula. Por meio de experimentação positiva, conhece a ciência de hoje a inalienável correlação entre cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Tomando, pois, em nossas anotações, o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. Sabemos, assim, que depois de seccionada a medula de um paciente, se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia, a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes que recebem os nervos nascidos abaixo, do ponto em que se verificou o prejuízo. A insensibilidade e a paralisia são decisivas, porquanto procedem da seção dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes nos tecidos orgânicos e no cérebro, qual se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo. O que acarretaria, quando em níveis altos, irreversivelmente, o processo liberatório da alma com a desencarnação. Junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células dos implementos físicos e espirituais, como recursos fisio-psicosomáticos em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, não obstante, a insensibilidade a que nos reportamos, comparável ao silêncio orgânico, deixado pela execução de uma neurotomia, Muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas para baixo do nível em que se expressou o corte. Fenômeno esse, perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes, que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula, acima do ponto molestado. Então, aqui, André Luiz vai nos dar o exemplo da medula. Então, ele vai falar da paralisia, ele vai falar das deficiências físicas. Às vezes, a pessoa, por algum motivo, naquela existência, perdeu os movimentos das pernas, dos braços. E aqui ele vai falar um pouquinho que foi exatamente a parte que houve o desligamento entre perespírito e corpo físico. Esse desligamento processa-se fisicamente e ele passa temporariamente, seja durante uma existência toda, seja numa duração, a perder aqueles movimentos. Mas, curiosamente, ele não perde as sensações. O meu pai já contou em capítulos anteriores uma pessoa que ele foi conversar e aquela pessoa teve a necessidade de amputar uma perna devido às complicações com a diabetes. E ele não sabia que estava sem a perna e, em determinado momento, conversando com o meu pai, fala, nossa, eu sinto um formigamento, uma coceira na perna. Aquela mesma que, algumas horas antes, foi amputada. Então, nós percebemos que é o que André Luiz está nos dizendo aqui. O que foi amputado foi o membro físico, mas o seu membro espiritual continua ali e as sensações que ele tem em perespírito podem ser invariavelmente transmitidas ao corpo físico. O próximo item que veremos é recuperação dos reflexos. Diz André Luiz, recuperação dos reflexos. Devido ainda a esse reajustamento organizado, instintivamente, entre a alma e o corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Em condições muito especiais de equilíbrio físio-psicosomático do enfermo, os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas, depois do insulto sofrido. Embora os reflexos anal e cremasteriano jamais se percam. Insulto esse em que o sinal de Babinski ou extensão dos pedartículos, principalmente do primeiro, não raro, acompanhada por determinado grau de contração dos músculos do joelho, denuncia a violação do feixe piramidal, equivalente à ruptura de ligação das células do corpo espiritual, nos implementos nervosos da veste física, assemelhando-se ao curto circuito da energia elétrica, nos condutores ininterruptos que lhe atendem à necessária circulação. Na generalidade dos casos, porém, os reflexos em pacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais vagar no curso de semanas, tempo indispensável para que as células do corpo espiritual, vencendo as resistências do corpo físico, a ele se reimponham quanto possível. Então nós vemos aqui a recuperação dos reflexos, que é muito interessante. Ele começa dizendo devido ainda a esse reajustamento orgânico instintivamente entre a alma e o corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Então a gente vê que é um trabalho, André Luiz vai procurar cientificamente explicar essa ligação, que essa ligação é muito interessante. O professor Allan Kardec vem falar para nós dos liames. Quando nós dormimos à noite, os nossos liames são afrouxados. É como o cardaço que nós temos do sapato, ele é afrouxado, ficando apenas um único liame, que é o chamado o liame umbilical. Então nós sabemos que o nosso corpo ao nosso perispírito é ligado dessa maneira. E logicamente há alguns pontos que de vez em quando são desligados. Então é quando nós temos quando uma perna não funciona, quando um braço não funciona, um dedo não funciona. E muitas vezes até temos que fazer operação para fazer essa interligação. Então nós vemos que o corpo físico que ele se interliga a essas questões. Muitas vezes consegue se interligar o corpo físico fazendo uma operação, mas não corresponde. Por quê? Porque às vezes o problema está no perispírito, o desligamento do perispírito. Então é aqui que André Luiz vem dizer que nem sempre a ciência consegue resolver os nossos problemas exatamente por causa disso, não é André Luiz? Exatamente. E também aqui fala que existe o tempo para que as células do perispírito ajuste-se à mente do encarnado. Porque comumente o grande problema na recuperação de uma doença é a forma com que o encarnado se coloca diante dela. O pessimismo, o negativismo, entra num processo processo de melancolia, imagina que já esteja tudo perdido. Então a mente do encarnado pode ser um grande promovedor de alívio e de cura, como a mente do encarnado pode ser o empurrão final para que ele se torne um suicídio inconsciente. O seu próprio negativismo, o seu pessimismo, a sua forma de agir pode levá-lo a uma desencarnação antes do horário devido. Então aqui nós vemos a importância do equilíbrio, da serenidade. Não é que eu vou estar com uma doença terminal ou uma doença grave e vou achar que esteja tudo bem. Não é isso. Mas também não é entregarmos os pontos. Então eu vejo que isso é fundamental no capítulo de hoje. Agora nós vamos ver importância da encefalização. Então nós vamos procurar o que vem a ser encefalização. Tendência na evolução animal para a concentração dos órgãos, dos sentidos e tecido nervoso associado numa zona do corpo que está voltada para o ambiente no sentido da locomoção. a encefalização é responsável pelo desenvolvimento de uma cabeça individualizada na maioria dos animais. A esse respeito diz André Luiz sabemos igualmente que a depressão em estudo é tanto mais perdurável quanto mais complexa a encefalização do animal. Nos batráquios os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. No gato a diminuição da atividade vital é maior. No cão ainda mais. No chimpanzé o refazimento pede vários dias. e na criatura humana a restauração dos reflexos referidos exige mais tempo como por exemplo o reflexo de extensão cruzada cuja recuperação reclama seis semanas aproximadamente após o trauma espinhal. Nos estudos de Schiff e Sherrington avaliamos com maior nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico mediante a seção completa da medula espinhal realizada ao nível dos segmentos lombares pela qual vemos o cão experimentado com a medula dorsal seccionada acusando paraplegia e alterações sensitivas consequentes abaixo da região prejudicada assim como uma extensão espástica dos membros anteriores devido a ausência da inibição oriunda dos membros posteriores inibição que normalmente neutralizaria os impulsos do sistema labiríntico cerebelar é que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas disso temos estrita conta nos reflexos cuja complexidade cresce invariavelmente na medida em que solicitam o concurso de maior campo dos neurônios internunciais para que se efetue qual pianista requisitando maior número de escalas de tons e semitons para elevar-se da simplicidade à suntuosidade na expansão da melodia ele fala um pouquinho desse dessa situação no reino animal que ele está citando o reino animal e o reino ominal então ele coloca um pouquinho essa condição que ele diz sabemos igualmente que a depressão em estudo é tanto mais perdurável quanto mais complexa a encefalização do animal então nós sabemos que a depressão toda vez que nós passamos por um processo de reajustamento do nosso corpo físico seja por uma operação ou qualquer coisa desse gênero o nosso a nossa recuperação depende muito da nossa mente por isso que cada paciente tem uma recuperação diferenciada cada um do outro por exemplo quando nós vamos sofrer uma operação cada pessoa tem uma reação tem pessoas que vão mais tranquila para a sala de operação tem pessoas que já vão mais agitada logicamente isso interfere no nosso corpo e isso faz com que a recuperação seja mais lenta mais demorada e aí coloca também os animais que tem o mesmo problema e cada animal tem uma recuperação diferente um do outro pela sua constituição né André Luiz é verdade nós percebemos também que é nesse período evolutivo que o livro cronologicamente vem descrevendo que nós vamos tendo mais a posse dos sentidos da espiritualidade do discernimento do certo e do errado do lidar com as nossas emoções e aqui fica muito patente o quanto a nossa mente é um fator decisivo na qualidade espiritual do nosso dia a dia podemos ser os grandes promovedores da nossa felicidade como podemos ser os grandes promovedores da nossa infelicidade enquanto no reino vegetal e animal o sentimento dos vegetais e dos animais não tem a preponderança que tem no homem a sua recuperação tende a ser mais natural a partir do momento que nós temos um livre-arbítrio e estamos de posse dos sentimentos do certo do errado e da forma com que lidamos com determinadas situações isso naturalmente faz com que cada um de nós sejamos únicos e a nossa recuperação também já está provado que o otimismo já está provado que a pessoa de bem com a vida que gerencia as suas emoções que gerencia a sua existência de forma assim leve esse naturalmente tem mais chance de lidar com o equilíbrio desejado se falava muito do coeficiente intelectual do coeficiente da expertise que eu poderia ter em determinada área hoje já fala também do coeficiente emocional como que um emocional bem tratado bem resolvido pode levar a um diferenciamento na forma de lidar com os obstáculos então hoje nós estamos vendo um capítulo que apesar de ter sim uma parte técnica apesar sim de ter uma parte da medicina da ciência é diretamente ligado a cada um de nós é diretamente ligado e é uma orientação profunda de como lidamos de como comportamos de como nos comportamos com os desafios que diariamente nos chegam e agora nós vamos ver a descorticação animal também fui atrás para termos aí um entendimento a esse respeito descorticação animal desse modo compreende-se que a integração mente corpo é cada vez mais importante à medida que se dilatam os valores da encefalização reconhecemos que a integração cortical é quase mais expressiva quão mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso então aqui nós estamos já entrando em posse nessa parte da leitura que a mente ela é tudo a mente é o nosso carro-chefe Jerônimo Mendonça um tetaplégico orientado por Chico Xavier utilizou os poucos recursos que lhe sobraram fazendo bem tem pessoas que tem tudo mas pela mente não está bem sintonizada aproveitam equivocadamente a oportunidade dada vai nos dizer André Luiz desse modo compreendendo-se que a integração mente-corpo é cada vez mais importante à medida que se dilatam os valores da encefalização reconheceremos que a integração cortical é sempre mais expressiva quão mais ampla se faz o desenvolvimento do sistema nervoso na pauta de semelhante realidade a descorticação em batráquios e peixes não interfere nos reflexos e na motilidade e nas aves modificações emergem inequívocas porquanto apenas conseguem voos fragmentários na luz permanecendo em prostração quando na obscuridade o cão que sofre a abração do córtex segundo já demonstrou Goltz no século 19 pode viver além de um ano com motilidade reflexa normal aparente efetuando os movimentos próprios com relativa correção todavia jaz inerte quando lhe falte incentivo a ação e se esse incentivo aparece coloca-se em movimento exagerado ignora como se defender até que se veja positivamente atacado não se decide a buscar alimento recebendo a ração que se lhe administre e embora as funções viscerais prossigam sem maiores alterações não reconhece as pessoas baldo de memória revelando a disjunção dos recursos fisio-psicosomáticos que lhe são peculiares fenômeno pela qual evidencia compreensível e aparente regressão a estágio evolutivo inferior os chimpanzés entretanto com encefalização mais complexa não sobrevivem largo tempo após a extirpação total do córtex e quando sofre a destruição parcial desse ou daquele elemento cortical apresentam como acontece na criatura humana modificações extensas e profundas cabe mencionar ainda aqui a continuidade das indiscutíveis impressões em pessoas mutiladas que prosseguem sentindo integrados ao próprio corpo esse ou aquele membro que fisicamente não mais existe é interessante essa colocação que André Luiz traz para todos nós porque ele vem fazer para nós uma colocação pegando no reino animal aqueles seres que não tem o que nós temos chamado pensamento contínuo então os animais agem de uma certa maneira quando eles tem aquele mesmo problema então ele começa a contar para nós que alguns animais tem a morte quase que de imediato porque a dor é grande não sabe se defender depois ele vai caminhando pelos peixes pelos animais pelas aves depois pelos animais chegando ao chimpanzé nós sabemos que o chimpanzé tem apenas dois genes de diferença do homem parece ser muito pouco mas isso é de uma grandeza enorme porque os chimpanzés não tem o que o homem tem o chamado o pensamento contínuo o pensamento contínuo que é a nossa mente ele determina a nossa condição se nós aprendermos a conviver com a dor e se nós aprendermos a conviver com aquele momento difícil colocando em nossa cabeça que aquilo é um passageiro e já nós estaremos estabelecidos se tornará muito mais fácil do que aquela pessoa que fica a cada minuto a cada segundo vivendo aquela dor sentindo aquele sofrimento então o que André Luiz quer dizer para nós é da importância de nós procurarmos mentalizar sempre o bem aceitando as dificuldades no capítulo nono do evangelho segundo o espiritismo do item sétimo sobre a paciência a primeira frase é a seguinte a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos só que coisa interessante André estive pesquisando algumas palavras para entendermos melhor do capítulo de hoje para aliarmos o conhecimento que já temos condições de compreender mesmo eu e o meu pai não sendo da área médica não sendo da área científica não sendo da área biológica não tendo um grande lastro nesse sentido da evolução do ponto de vista acadêmico mas nós percebemos o quanto que André Luiz tentou facilitar o entendimento nosso que não somos pessoas voltadas dessa área e quanto mais vamos nos aproximando com a realidade que hoje nos deparamos mais nos apaixonamos por Jesus que é o nosso co-criador em plano maior que é o nosso representante que é o nosso governador espiritual que é o elaborador do nosso orbe nós vemos o trabalho para chegarmos na condição em que chegamos em que ele está dando o exemplo da ave o exemplo do chipão zé e o exemplo do homem nós estamos aqui falando de milhares e milhares de anos milhares e milhares de vários períodos que nós passamos até chegar onde chegamos somos espíritos em evolução agora que estamos começando gradativamente a compreender verdadeiramente o certo a compreender verdadeiramente o nosso papel aqui na terra a evolução ainda prosseguirá por muito tempo já que não existe uma pessoa que saiba de tudo segundo a visão espírita nós podemos nos tornar um espírito puro mas não nos tornaremos um deus então nós temos percebido com esta literatura quão fascinante é o trabalho de jesus e de todos que estão em sua volta para que possa sustentar e a paciência que tiveram também porque de um período para com o outro a transformação foi imensamente lenta e insignificante comparado com o que temos hoje e ainda nessa excursão com André Luiz nós vamos ver agora a sincronia de estímulos quando André Luiz nos diz entenderemos assim facilmente que o córtex encefálico com as suas delicadas divisões e subdivisões governando os núcleos reguladores dos sentidos dos movimentos dos reflexos e de todas as manifestações nervosas do da individualidade encarnada corresponde à sede do centro cerebral do psicosoma ou corpo espiritual no corpo físico unida à sede do centro coronário localizada no dia dia encéfalo localizada no dia encéfalo entrosando-se ambos em perfeita sincronia de estímulos pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental harmônica difícil ou desequilibrada segundo a posição em que ele mesmo o valoriza conserva prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta a própria exteriorização no plano físico e no plano espiritual e assim como dispomos no córtex de ligações energéticas da consciência para os serviços do tato da audição da visão do olfato do gosto da memória da fala da escrita e de automatismos diversos possuímos no dia encéfalo tálamo e hipotálamo a se irradiarem para o menzéfalo ligações energéticas semelhantes da consciência para os serviços da mesma natureza com acréscimos de atributos para enriquecimento e sublimação do corpo do campo sensorial como sejam a reflexão a atenção a análise o estudo a meditação o discernimento o discernimento a memória crítica a compreensão as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam particulares emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga respeito através do centro coronário conjugado ao centro cerebral recebêmo-la de volta em circuito de raios substanciais da nossa própria força mental com impactos aferentes e eferentes para que a nossa consciência por si ajuize pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações quanto ao acerto ou desacerto de nossa escolha nessa ou naquela circunstância da vida não podemos esquecer que cada núcleo das ligações a que nos reportamos se subdividem em peculiaridades diversas entendendo-se pois que os fenômenos de obriteração suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico podem surgir igualmente no corpo espiritual quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele fulcro energético da região de encefálica no centro coronário da entidade desencarnada aqui nós vamos ver uma coisa interessante quando nós estudamos a questão da mediunidade de efeitos físicos não é? onde o médio doa a ectoprasmia pelo seu sistema nervoso aqui nós vamos ver um pouquinho ele falar sobre essa questão de uma das partes mais importantes do nosso cérebro entenderemos assim facilmente que o córtex encefágue com as suas delicadas divisões e subdivisões governam os núcleos reguladores dos sentidos dos movimentos dos reflexos e de todas as manifestações nervosas da individualidade nós sabemos que o nosso sistema nervoso ele é de uma complexidade muito grande e é ele que comanda uma boa parte do nosso corpo logicamente comandado pela mente é ele que tem uma ação sobre o nosso corpo sobre as ações do nosso corpo como um todo então André Luiz vem descrever para nós cada parte o que significa né André uma coisa muito interessante e agora nós vamos ver o penúltimo item que é mecanismo do monoideísmo também fui pesquisar o que que seria esse processo para melhor entendermos o monoideísmo é o estado de concentrar sua energia e atenção em apenas uma coisa sem conflitos o monoideísmo é muitas vezes chamado de um estado de fluxo um termo cunhado pelo psicólogo Mihaly um sobrenome aqui extremamente delicado de pronunciar então resumindo é a ideia de fazermos uma coisa sem interferência da outra e aí nós partimos a fazer duas três coisas simultaneamente como conduzir um carro eu vou controlando os pedais com meus pés eu vou olhando para os lados para a frente olhando para o retrovisor ver se não vem ninguém atrás automaticamente os carros que são manual a minha mão está na marcha para ir para a primeira segunda terceira ou para colocar a ré então hoje nós já conseguimos fazer duas três coisas simultaneamente no passado isso daí era muito difícil então o que hoje para nós é uma coisa assim simples óbvia seja milênios ou o tempo que for atrás não era da mesma forma então diz André Luiz em vista disso se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou afásia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala sem desequilíbrio integral da inteligência a criatura desencarnada pode arrojar se há frustrações semelhantes sem perturbação total do pensamento enquanto se ele mantenha a distonia segundo o critério idêntico se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala no córtex persistindo a habilidade para lidar com idiomas outros assim também o núcleo da visão profunda no centro coronário pode sofrer disfunção específica pela qual o espírito desencarnado contemplará tão somente por tempo equivalente a conturbação em que se encontre os quadros terríficos que lhe digam respeito as culpas contraídas sem capacidade para observar paisagens de outra espécie escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhe refiram aos padecimentos morais com absoluto ouvido de fato os outros até mesmo daqueles que se relacionem com a sua personalidade motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual na generalidade das comunicações mediúnicas com entidades dementadas ou sofretoras comumente estacionárias no monoidismo que se isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção de vez que nessas condições o pensamento contínuo que lhes fluidamente em circuito viciado sobre si mesmo age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos em conexão com as lembranças que albergam e esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas porquanto em fluxo constante as imagens repetidas formadas pelas partículas vivas de matéria mental se articulam em quadros que obedecem também a vitalidade mais ou menos longa do pensamento justapondo-se as criaturas desencarnadas que lhes dão a forma e que congregando criações do mesmo teor de outros espíritos afins estabelecem por associações espontâneas os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia por tempo justo as consequências dos crimes a que se empenhou prejudicando a harmonia das leis divinas e conturbando concomitantemente a si mesma então aqui nós vemos o monodeísmo mostrando que dependendo da forma com que desencarna o espírito chega do outro lado ficando naquele circuito fechado em que ele fica envolto das suas criações um exemplo muito bom disso é o próprio avô de André Luiz que ele vai ver em uma de suas obras em que estava num lamaçal totalmente alucinado em relações às posses materiais com um monte de lama na mão imaginando que aquilo era ouro então aquele personagem caro ao coração de André Luiz estava aprisionado ele próprio aprisionou a sua mente nós vemos também o caso do pai de André Luiz envolvendo duas entidades a troca de sexo barato que estavam fazendo o refém estimulando aqueles pensamentos fechados também então aqui ele já nos começa a dizer da importância de nutrirmos pensamentos maiores mais elevados para não ficarmos reféns desses pensamentos empobrecidos a nível espiritual e moral já que a vida aqui e no mundo espiritual é uma continuidade natural o próprio André Luiz o próprio André Luiz conta no livro Nosso Lar quando ele esteve numa zona umbralina de grande sofrimento ele não conseguia ver outra coisa além do sofrimento então nós percebemos que esse é como se a pessoa paralisasse a sua mente naquele quadro de sofrimento gerada exatamente pela sua condição espiritual voltado para o negativismo o último item é zonas purgatoriais obiterados os núcleos energéticos da alma capazes de conduzi-la a sensações de euforia e elevação entendimento e beleza precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória na dor do arrependimento a que se encarcera por automatismo conforme os princípios de responsabilidade a se lhe delinearem no ser plasmando com os seus próprios pensamentos as telas temporárias mas por vezes de longuíssima duração em que contempla incessantemente por reflexão mecânica o fruto amargo de suas próprias obras até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária pela qual retornará o aprendizado prático das lições em que faliu é dessa forma que os suicidas com agravantes à frente do plano espiritual como também os delinquentes de variada categoria padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual em detrimento de outros que se mantêm malbaratadas e oclusos e porque o pensamento é força criativa e agrutinante na criatura consciente em plena criação as imagens plasmadas pelo mal à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente servem para a formação das paisagens regenerativas em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha ilhando-se nas consequências dos próprios delitos em lugares que retendo a associação de centenas e milhares de transviados se transformam em verdadeiros continentes de angústia filtros de aflição e de dor em que a loucura ou a crueldade julguladas pelo sofrimento que geram para si mesmas se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor texto recebido em Pedro Leopoldo dia 23 de março de 1958 então aqui nós vemos um pouquinho a doutrina espírita falar um pouquinho o que é a zona purgatorial que nós que viemos da igreja católica sempre ouvimos que nós temos as zonas do céu do inferno e da região purgatorial o purgatório para nós os espíritas é exatamente as zonas umbralinas aonde André Luiz vem descrever na sua primeira obra nosso lar aquele lugar que ele viveu de intensa dor de intenso sofrimento onde ele descreve que quando ele estava com fome ele se arrastava pelo chão para pegar algumas gramas quando ele tinha sede corria aqueles filetes de água e ele às vezes se abaixava para com a língua ao chão pudesse se alimentar da água que ele tanto carecia isso tudo gerado pelo nosso desequilíbrio quando nós nos encontramos ligado ao corpo físico então o nosso corpo físico é uma ferramenta que Deus nos dá para a condução do nosso espírito para podermos resgatar aquilo que nós fizemos em outrora ao chegarmos ao chegarmos naquele processo que nós chamamos de reencarnação nós podemos estacionar ou seja manter aquele mesmo homem velho do antanho ou nós podemos evoluir um pouco caminhando convivendo com a dor convivendo com as dificuldades que a vida nos oferece e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de fazermos um novo prantil aqui nós vimos no capítulo passado ele encerrar o capítulo dizendo que a caridade é a oportunidade que nós temos de sair da condição daquele homem velho quando nós passamos a ajudar o próximo ele também menciona aqui nesse capítulo um ponto interessante ele diz que quando nós desencarnamos retornamos para o mundo espiritual nós vamos nos associar a uma comunidade enorme de espíritos que tem o mesmo pensamento que nós os mesmos vícios os mesmos erros as mesmas ganâncias ou seja ou seja aqueles homens que estão atrelados aos processos de vicissitude da terra então esse é um processo dessas zonas aonde André Luiz chama de zonas purgatoriais e ele diz que é muito difícil a evolução no mundo espiritual então o espírito fica aguardando às vezes muitos anos muitos séculos uma nova oportunidade para ter um novo corpo para que ele possa reiniciar a sua caminhada dentro de novos conceitos para a busca da sua evolução então nós vemos aqui que André Luiz faz um desfecho lindo sobre o mundo espiritual é por isso que uma vez eu ouvi Chico Xavier dizer que os espíritas estão desencarnando mal e eu fiquei refletindo sobre isso durante muitos anos porque se os espíritas estão desencarnando mal eu fico imaginando as outras religiões cristãs ou não cristãs que efetivamente não conhecem o plano espiritual que não conhecem o porquê da nossa reforma íntima porque nós temos que buscar a nossa evolução é muito interessante é um capítulo apaixonante rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo e nos abraçando dando força e coragem para seguirmos o nosso caminho para vencermos alguns obstáculos do passado que estão inerente em nosso presente nós vamos encerrando o capítulo de hoje pedindo a sua interação no canal gostei o comentário compartilhamento seja membro se inscreva a sua ajuda ela é muito importante nós vamos encerrando aqui o programa estudando as obras de André Luiz o livro Evolução em Dois Mundos o nosso agradecimento a todos vocês não esqueça de dar o gostei não esqueça de compartilhar a nossa página é muito importante para os seus amigos para o grupo que você frequenta até o próximo programa um beijo no coração de todos até o próximo programa e aí Legenda Adriana Zanotto